Minha mente diz que não, que eu não vou conseguir Essa é minha razão, tentando me impedir Mas lá em meu coração, uma voz me diz que sim Essa é a minha fé, é a voz de Deus em mim dizendo Pai, eu sou contigo, sou teu Deus E não há nada a temer, se o sol se escurecer Sou a tua luz, eu sou o amanhecer Vai, não, ouça o som do vento assoprar Não, tema a fúria desse mar Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará A razão me faz lembrar da dor Enquanto a fé me leva a crer no impossível A razão me faz sentir temor Enquanto a fé cura as feridas que o mundo causou Então vou crer, mesmo sem ver Porque fiel é tua palavra, ó meu Deus Vai, eu sou contigo, sou teu Deus E não há nada a temer Se o sol se escurecer, eu sou a tua luz, eu sou o amanhecer Vai, não, ouça o som do vento assoprar Não, tema a fúria desse mar Eu libero minha palavra e hoje tudo novo se fará A razão me faz sentir temor Enquanto a fé me leva a crer no impossível A razão me faz lembrar da dor Enquanto a fé cura as feridas que o mundo causou Então vou crer, mesmo sem ver Porque fiel é tua palavra, ó meu Deus Fiel Tu és fiel, Senhor Oh, oh, oh Amém